E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já quero pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Vou postar diversos conteúdos diferentes, diversos, mas pode ser que um ou outro você possa curtir, né? Então vamos lá. O tema desse vídeo é amarração. Quais os efeitos da amarração? Bom, quando se fala em amarração, você fala em prender uma pessoa a você, ou fazer uma pessoa voltar a você. Tipo, você termina com alguém e você quer que o seu ex volte. Você vai em um lugar que faz amarração a fim de que essa pessoa volte. Bom, não umbanda sagrada, umbanda pura, umbanda branca, como você queira chamar. A amarração não é feita. Esse tipo de trabalho não é feito na umbanda, na umbanda sagrada, na umbanda pura. Esse trabalho é feito ou na quimbanda independente, ou em outros lugares. Não estou aqui para julgar quem faz, tanto quem pede quanto quem oferece esse trabalho, esse serviço, mas é o seguinte, eu aconselho você a não fazer. Se você já fez, desfaça. Por quê? Você atrai para você um karma muito pesado. Porque quem faz amarração não é a pomba gira e nem o Exu. Quem faz amarração são eguns ou quiumbas, que são espíritos negativos, espíritos inferiores, espíritos umbeteiros, espíritos que não querem evoluir. Então, quando um quiumba ou um egum se nomeia Exu ou pomba gira, ele está fazendo um mal a ele mesmo para não evoluir e um mal para você. Outro ponto, quando você faz amarração, você interfere no livre-arbítrio da outra pessoa. Então, você não pode fazer isso. Deixa a pessoa seguir a vida dela em paz, do jeito que ela quer, e que você tenha mais amor próprio, né? Se ame mais, queira mais o seu bem, pense na sua vida, no seu futuro, tanto seu futuro físico como seu futuro espiritual, porque a amarração vai trazer consequências negativas para o seu espírito, para a sua alma. Então, é isso aí, galerinha. Não faça. Não faça amarração. Porque o que você não quer para você, você não quer para o outro, né? Então, e como assim? Eu queria entender a lógica de quem faz isso, esse trabalho, porque se você faz amarração para alguém, para um ex ou para alguém que você quer namorar, a pessoa vem. Ou o seu ex volta ou a pessoa que você quer namorar vem. Aí depois você para e pensa assim, nossa, mas ela está comigo por causa de um trabalho. Ela não está comigo porque me ama de verdade. Olha que dolorido, olha que ruim, que pesado. Então, assim, tenha mais amor próprio, se ame mais e não mexa com essas coisas, tá? Então, lembrando que o Umbanda não faz esse tipo de trabalho. Amarração traz um karma negativo muito pesado para você. Exu e Pomba Gira não faz amarração, porque o Exu de lei, ele é amor, ele é paz, ele é caminho, ele é luz. Ele não faz essas coisas ruins. E nem Pomba Gira. Então é isso aí, galerinha. Um beijo no coração e até mais.